O dia está amanhecendo agora, podemos iniciar a nossa caçada ao Uta Raptor e a gente está bem no território dele. Vamos lá né galera, aproveitar aqui que está de dia e vamos procurar o meliante. Eu vou tentar capturar pelo menos um, assim a gente vai conseguir algum dinheiro para poder comprar arma e munição. Vamos ver né, será que a gente consegue encontrar? Vamos lá, ó. Espera aí, eu acho que... Ih rapaz, é o outro... Ah não, nem... Eu achando que a gente ia demorar mó tempão, velho. É ele ali mesmo? Eu acho que é, pelo visto. Ó, está passando um voador aqui. Tá. Caraca, eu achei que a gente ia demorar mais e o cara está deitadinho ali no meio do mato. Ó. Saiu correndo. Ele está vindo aqui? Espero que não. O que ele foi fazer, velho? Ele está aqui, ó. Eu vou ter que pegar uma distância antes de atirar nele. Ou correr em direção ali à nossa casa. De repente é o melhor a fazer. Ele está bem ali, ó. Mas eu vou tentar pegar a distância dele. Vamos lá, mais um pouco. Porque eu não posso simplesmente atirar do nada. Ele está vindo para cá? Vou ficar quieto. Ah, não é possível. Nossa, ele está bem ali, ó. Nossa, ele está me farejando. Ai! Corre, corre, corre! Ai! Não! Atirei! Peraí, peraí. Nossa! Correu! Estou atirando nele. Ai! 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 Socorro! Cadê que... Peraí, peraí. Toma! Ai! Consegui! Caraca! Eu consegui eliminar o Taptor. O bicho simplesmente veio a toda velocidade. Tá, ok. Agora eu já me recompus. Vamos lá. Vamos ver. Eu consegui acertar na cabeça, na parte do corpo. Que é muito bom. Ele tem 579 quilos. Acho que não é tão grande assim. Muito bom. Vamos pegar aqui, né? Pronto. E já, né? Tirar aquela fotinho básica. Aí, ó. Aí. Peraí. Aqui, ó. Pronto. Perfeito, galera. Conseguimos o nosso Uta Raptor. Agora irá chegar aqui o helicóptero e levá-lo. Tá bem ali o helicóptero. Perfeito. Isso aí. Pode levar o meliante. Muito bom. Já conseguimos, então, o nosso Uta Raptor. Deu um susto na gente. Tive que gastar um monte de tiro, mas valeu a pena no final. O helicóptero já tá levando ele ali. Beleza. Vamos voltar aqui agora. E já tentar comprar uma munição. Eu tô precisando. Sabia que aqui era um território do Uta Raptor. A gente viu, né? No episódio anterior. O rastro dele. Não sei se era esse. Acredito que não. Porque nesse território aqui pode ser que tenha bastante Uta Raptores. E tomara também que eles não tenham escutado a gente, né? Ó. Tão levando lá ele, ó. Olha ele. Tá vivo, galera. Ele tá bem. Não se preocupem. Só tomou uns cinco tiros na cabeça. Nada demais. Tá morto. Não respira. Eu estou dando uma olhadinha aqui nos nossos contratos. Que agora acabou de atualizar. Eu acho que a gente pode tentar pegar aqui esse pack. Vou selecionar aqui. Assim a gente pode dar uma olhadinha no mapa. E ver onde é que tem. Ah, é aqui, ó. Pack. Beleza. Tem mais Uta Raptores aqui pra baixo. Mas tem o pack ali na parte de cima. Vamos lá então no packzinho. Já que o Uta Raptor a gente já conseguiu capturá-lo. De repente até poderia acabar aqui com o contrato dele. Mas provavelmente eu vou ter que caçar mais. Mas vamos pro pack, né? Pronto, galera. Já comprei aqui a nossa munição. Eu também vim aqui no acampamento de baixo. Eu acho até que, ó. É mais perto de encontrar um pack do que o outro. Depois a gente pode subir pra dar uma exploradinha melhor. Mas vamos lá tentar encontrar esse pack. Tá por aqui ainda. Já tô vendo até um brachiosauro daqui. Beleza. Vamos procurar o menino. Deve estar escondido em algum matinho. Pelo menos um pack já vai ser o suficiente. Não precisamos sair capturando tudo e a todos. Aliás, vocês viram como é que foi o terror de caçar um Uta Raptor. O bicho quase devorou a gente completamente. Eu até vou ter que usar aqui, ó, o medicamento. Pronto. Pra ficar com 100 de vida. Eu estava dando uma leve olhada e o Uta Raptor e o Pack mudaram de território. Olha só. Eles estavam aqui pra baixo, né? Agora subiram. Vamos indo aqui. Será que o Uta tá caçando o Pack? Pode ser, né? Porque o território deles tá grudado praticamente. Olha só. Eu vou ter que correr, senão eles vão fugir. Opa. O que é isso aqui? Ah, brachiosauro. Beleza. É aquele brach que a gente viu. Vamos lá. Vambora. Não posso perder de vista. Quer dizer, de vista não, né? Porque eu nem enxerguei. Mas o rastro dele. Olha só mais de perto aqui. O brachiosauro. A altura. E tá vindo a minha direção. Calma aí, brach. Calma aí, calma aí. Tá vendo aí? Nossa! O brach tá atrás de mim. Não gostou. Desculpa aí, brach. Não queria te atrapalhar. Eu acho que ele tá atrás de mim, mas eu não vou olhar. Só corre, menino. Só corre. Ele parou. Beleza. Tá ali agora. Nossa, que susto. Calma, brach. Eu só queria me aproximar um pouco. O pack cefala ainda tá nesse território. Não sei aonde. Tô escutando... Tô escutando barulho. Ali, ó. Lá tá ele. Vamos lá, vamos lá. Só esperar um pouco. Acertei. Acertei dois tiros. Vamos atrás, vamos atrás. Vambora. Vamos pegar o pack. Calma aí, paquizinho. Você não vai escapar. Acho que ele correu pra cá, ó. Ele deu a volta. Tomara que ele não venha. Lá tá ele, ó. Peraí, peraí. Ai, eu errei. Agora a gente pode gastar à toa, né? Porque a gente tá completamente armado. Lá tá ele escapando lá, ó. Tá muito rápido. Será que eu consigo acertar um tiro daqui? Não. Vambora. Aqui, ó. Ai, escapou. Vamos lá, vamos lá. Corre, corre, corre. Tem mais um braque ali, ó. Lá tá ele, galera. Lá tá o pack lá, ó. Ele tá completamente perdido. Vamos esperar um pouco antes de dar um tiro certeiro. Tem que ser bem na cabeça. Deixa ele tonto. Nossa, ele se escondeu atrás. Ih, rapaz. Ele caiu. Não, ele deitou. Acho que ele tá... Ele tá comendo. Ele tá cansado. Tá, vamos esperar ele se levantar. Calma. Ele tá atrás. Ali, ó. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Errei o tiro. Nossa, errei feio, porque a mira subiu bem na hora. Vambora, 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 vambora. Agora ele vai fugir, né, galera? Nossa, eu não deveria ter errado isso. Tava parado quase. Só que a mira subiu. Ó, lá tá ele. Peraí, peraí. Essa mira, velho, não... Acertei. Acertei na perna dele. Infelizmente, eu tô cansado, mas vamos seguindo o rastro do pack. O rastro dele indica que ele foi pra cá. Vou ficar seguindo aqui pra marcar melhor. E vamos indo. Ó, tá voltando aqui, ó. Tá mais perto dessa vez. E tá ali, ó. Beleza. De frente agora. Não, aqui eu não vou errar. Acertei. Peraí, peraí. Acertei. Caiu. Aí, ó. Conseguimos. Taquizinho na conta. Vamos ver aqui. Perfeito, galera. A gente acertou na perna, ali na coxa, né. Aonde eu imaginei mesmo. E o resto foi no meio do corpo. Agora que eu vi que até no rabo a gente acertou. Tá, 440 quilos. Ok. Vamos aqui pegar, né. E tirar uma fotinho como troféu. Aí, paquizinho. Fechou, meu amigo. Pronto. Agora vai chegar aqui o helicóptero. E já levá-lo para casa. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Não se esqueça de comentar os próximos dinossauros que vocês querem ver que a gente capture. Até porque a gente não tá eliminando nenhum dinossauro. Apenas colocando para dormir. Então, comente aí qual dinossauro você quer ver. E também não se esqueça de deixar o seu likezão. E caso queira ser membro do canal, tá tudo aí na descrição certinho. Dizendo o que você tem que fazer, beleza? Valeu. Até mais. E fui. Olha o helicóptero levando aqui. Já tá ficando de noite também, né. Vamos ter que dormir um pouco. Valeu, galera. Ó, subiu ali o paquizinho. Ô, sai daí, piteira. Não vai pegar o meu paqu. Ok. Foi embora agora. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí